E fato, foi um comentário e foi o Redo. Nem o meu amor é triste. Me ouvir para si. E foi a história do ex-missão. O Redo, o Redo, o Redo. Nem o meu amor é triste. Ela tá pensando no seu irmão. E ela está pensando no seu irmão. E ela não fala. E ela não fala assim. Obrigado.